2. 2. 3. Hora boas Kraken, haah, deixaste a jogar dota eu experimentei uma vez ou outra. Não conheço não Gabriel. Aqui é a GPS low. Querido uns fones bacanas. Rola este aqui são... impecáveis mesmo. LULU DE IGNITE Um bocadinho chato esse matchup flash Tá pra safar Não faço sem mim uma ideia Cris e Maciel Tens de procurar no Google Ainda não flashou, ok E aí E vai pra LULU Oh meu deus estes gajos Já vai começar a LULU com Double Dorans Destrói-me completamente na lane O que que estes gajos estão a fazer? Eu até gostava dos meus fones Tens Winden on the lane Embaixo da minha stream Carregas no simbolo da Steel Seer E teis o preço dos fones Um pinho muito abaixo hoje 50 ms Não devias estar usando os docos do patrocinador QSJ, hei de usar quando os receber Ainda não chegaram Tranquilo Kraken, tranquilo Se o Z está viável, na minha opinião não O que é que basta do Nerf do Azir? Quase não se sente Double Dorans Certeza, não? O que? Mas assim vai-me ganhar Porque está com 1000 potes Mas vai lá, Double Dorans era mais perigoso Que o problema é as 1000 potes que ela tem Não é Vamos trocar um bocado aqui E eu tenho a experiência de 2 kills É que aquela jogada deles Fudeu-me tanto a lane Esse meu contra o Lu, que é bastante forte Um early game para trabalhar Se ela não tivesse as spots era muito mais tranquilo Mas pronto, temos que nos adaptar Que essa jogada deles É um erro Que essa jogada deles A gente vai conseguir Que essa jogada deles Ela tinha a Flash ainda Foi realmente matada Ela jogou bem aqui Quando o meu Luka começa a mandar muitas altas Muitas altas É sempre perigo Eu não vou riscar Nível 3 é um bom nível para ela dar ao link Seguem-me 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 O heal só ia curar a metade E não me ia arriscar Ela sequer mandava a Flash A Flash K Ou até a Attack E mataram Eu ali que fui eu arriscar demasiado Acresivo Supostamente joga-se assim Dazir contra o Ludo ao inicio Mas pah Não estou a levar Não tenho em consideração O facto de ela ter Mais duber spots Do que eu E não ganhar trades F*** Usei o A mana para perder o Minas Eles têm aqui na Jungle Mastery Portanto não é muito perigoso Não estou a ver o Mastery A fazer ganks Tão cedo Também não tenho CC Se aparecer não É assim tão preocupante E cá lá atrás Duas pods Doar Não Não! Aquela até ficou low aqui. Estou a focar muito no Harass, estou a começar a perder algumas minhas que não devia. Estou a perfeita, eu espero que eu venha dão velocidade. Aquela tem uma fecha mais uma faixa de sólhos que não conseguia comprar umartet até o que acontece. Primeira temos com o mesmo Farmo que não é mau. Comentou o First Blood. Uh...First Blood não? Second kill? É verdade, ela não teve Force Blood, por isso não conseguia comprar a Doran. Estou preocupado se uma série aparece, eu não tenho flash. Estou preocupando-me ligeiramente. Estou exato, é sempre ótimo. Nós vamos enxergar o que foi perdido. Estou a fazer perder algum tempo. Ainda bem que tinha ali a Worth. Ela já está a 6, portanto, matar ela é complicado. Estou atacado. Mas posso sempre manter a pressão. Apenas já não tenho uma knock-upzite. Isto é que eu acho que perdi imenso skill potente, já vou azir. Acho que como estão a ver, estou olhando para uma pressão descomunal. Aqui não vai puxar. Obrigada a ficar, ou então perdi algum farm. F***, consegui perder aquilo. Não está mal, não está mal. Desde o começo que foi, não estou a jogar mal no match-up. Quando é que as minhas pedras de Deloitte? Se tudo correr bem, nunca. Mas por acaso vi que muitos dos meus colegas entraram lá hoje. Se eu já fui bronze alguma vez, já fui na primeira season. O Shiberian roube o Prism. Descomentar não descomentei, mas são as minhas fontes de certeza. O que é que eu acho que não era finalizar? É... Quase não se sente. Na minha opinião. Tem que ter cuidado com a luta a miss. Aqui está ela. Como estão a ver, já tinha o meu flash de volta e não... Não perdi nada. Portanto ali foi um bom flash. O rango desta conta está no título deste time. Por acaso assim é que é o match-up top. Irelia contra... Irelia contra... Irelia da mana. Irelia da mana ganhou. Agora ganhou bem o trade. Tenho que ter cuidado com... Mais uma vez com o All-in dela. Viram ontem eu também a jogar contra Aziz? Molava Pouco, mas mandar All-in... Tem um grande AKP só do Lulú. E ela vai chegar ao primeiro Q. Um inimigo foi salvado. Está-se a falar bem. Tenha cuidado. Flash, AK, Ignite e estou morto. RIP Ainda bem que aquele apareceu aqui. Vai ter que me ir embora. Já estou aqui a pisar o risco. E a pisar bem o risco. Fazer isto. Fico comprar potes. E uma pink. Arbús Kiko. E uma pink. A alistar passou a história. Não. Como suporte. Continua lá bem. Não. 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 Uma estrela mata a bot. Só da hora. Se eu acho que eu perdi o Azima, não achaste que eu podia jogar mais moleques que carregam mais facilmente. Para mim o mais facilmente é o Azima. É o que me sinto mais confortável. É o que faz sentido jogar. Deve ter que ir embora. F***. O poder da sua vida vive em Serena. O poder da sua vida vive em Serena. F***. O poder da sua vida vive em Serena. F***. F***. Ah tá mal ali o Gash. F***. 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 Tá, correu um bocado mal isto Ai, ulti do S Continuo com um bocadinho mais de farm, portanto tá ela por ela. Mas ela tá correu bem Eu tava ao 2 de Rivens, de Arnas, Rivens com Alistar, era Linn Ninguém sabia jogar contra Alistar Lá vem-me a sair outra vez, meu, que filho da puta Como é que temos top? Tá a farmar bem o Rivens, por acaso Lá que não serve muito comer ele, com mais ou menos o mesmo farm, ou até menos Faz mais damage Late game, tem melhor scaling também Ah, Kale, é que eu não posso estar a roubar também, não posso estar a roubar minhas jungle Faltava um segundo para o ulti, é sério Um segundo para o ulti? Mandava em sec ali Foi um bom stillzito, pelo menos conseguimos compensar com aquele, mais um flash Como é que metes essa tecla para a dares o básico? Carregue no A As opções que devemos fazer isso Um joguinho do blank é o fim de 10 minutos, tinha 70 de farm e é o fim do jogo, que durou 80 minutos e tive 265 de farm Se é bom, é Mas o principal no blank é que estás tranquilamente a farmar, é a conseguir fazer aquilo e teres bom como Isso é o mais importante Aquele jungle ainda está bom, safa-se bem, sim Não é uma coisa do outro mundo, mas safa-se bem E aí Então quando são de momento, não é de repente E aí E aí E aí E aí E aí Oh shit. É um bom hook do Thresh ali. Tem que ter cuidado pra não levar com o coisinho dela. Eu não tenho hook. Ah, que pena. Ah, ele deu a surge. Nice. Olha o ramos. Ah, ganda lol. Homeguardzinhos. Bora, vamos ver o torres com isto na boa. Homeguardzinho foi um espetáculo. Muita boa play mesmo. Vamos perder bot, mas ganhámos duas torres. Já vi, Xpeca, já vi. E podes falar espanhol comigo. Que eu percei perfeitamente. Fala espanhol à vontade, amigo Xpeca. Ah, vamos ver isto. Eu estou cada vez mais prioridade a ter visão e não negar visão. Como é que eu faço isto do A? Que faz aqui... Player movement, ataque. Player, ataque, move, click. E carreguas no A aqui. O que é que eu faço na Shores no Azir? Porque é muito bom agora. Desde que levou um mini rework, dá mais AP e menos ataque speed. É bastante melhor. É bastante melhor. E o Azir já não precisa assim de tanto de mana. É assim, mega obrigatório. Então este item escala a melhor paleta de game do que o Morello. Como é que eu estou de farm? Mais 12. Tá bom, tá bom. Dicas importantes para Jack's Jungle? Importantes? Não sei, importantes não sei. Nunca joguei Jack's Jungle. Farmais bem, farmais muito. Se você não tem uma vergonha bem, eu vou aumentar o Lara aqui. Ai pah, vou aumentar o Lara aqui. Este cara foi mesmo burro. É uma Irelia. É uma Irelia. Levas um stun na cara e morres. Eu também estou a arriscar aqui um bocado. Mas o Kork ali não pensou bem. Por causa este farm não era muito mau em mim. Não era nada mau. Os CC tem algo. Mas eu vou ter aqui botas de Magic Pen. Isto é obrigatório. Ali ele foi mal jogado. O Kork aqui não pode entrar assim. Levei-lo com um stun na Irelia. O fogo estou mal jogado a mesma mal da parte dele. O que vai acontecer? O Kale ao P. O Kale é tão broken. Champion broken de merda. Meu Deus do céu. Como é que ninguém joga mais com isto? O Kайте que é! Muito bem! O Kale é o Kale três mais danoso. O Kale nos ali fazis. Sim, que acho. Bem, acho que já não é a torre, pois eu esqueci-me desse pormenor. Deixa-me minhar isto de ward, rodar de top. Até acho que devemos a torre com o Rams. O bot também foi down. Que ele já foi com o caralho ou não? Não foi não. Tem umas boas rotações no mapa. Temos que ficar com cuidado aqui top. Eu não tenho torre, é, portanto... O Master Jesus está ali. Que play de caralho. Que ulti, que timing neste ulti. É agora? É agora, bem jogado. Fica ver aqui. O ulti foi bem bom, porque o Master Jesus andou ali aos saltos e nem conseguiu fazer nada. Olha o Rams, olha o Rams. Eu estava a tankar a torre. Eu estava com o slow do Thresh, tinha que flashar aqui. Estava a jogar bem, equipa. Estava a jogar bem. Estava a jogar bem. Shins out, já que estou ali na jungle. Epá, eu gosto mais do Yi. Desses três. Acho que o que está mais viável é o Yi. Neste momento. Shins aqui um belo build. Estava a jogar bem. Agora falta uma outra motinha. Pois, agora já não há motinha não. Mas este Rams é uma boa motinha. Qual é que foi o Nerf no Azir? Antes, metias dois soldados. Se mandasses o quê e acertasses com dois soldados? O primeiro fazia 100% de damage. O segundo fazia 25% do damage. E agora já não faz. Mas era só 25% do damage. Muitas vezes falhava. Não faz muita diferença. Se jogaste, jogaste x-backers. Se jogaste duas vezes seguidas. Há pouco tempo até. Mas como disseram, tu lembras-te. Como nós falamos todas as noites. Com certeza é que te lembras. Salta, cork! Fostos feito em merda. Ok. Não apanha ninguém. Mas... Aqui é que usei o damage que eu lhe faço com... Já não apanhamos. Já choveu. Oxeito, o que é que vem ali? Ai, que exagero de flash. Ah, filha da mãe. É a perseguição. Puxa o gajo. Vai flashar, não acredito. Ai, caralho. Quem é o melhor Zed? Faker ou Jerkzan? O Faker é o melhor em tudo. Não. Trabalhar a trollar, olha. Acho que isso é sempre que tem alguma e posso ganhar os mundiais? Não? Não tem. Quanto a tempelha precisa ter mais kills. Ali sim. Lissinga? Então, tem que ser cuidado agora Andar sozinho contra o Master aí Um ganda risco Como é que ele conseguiu falhar aquele hook? Escondem-se abaixo da torre Free hook daquele gajo, meu É, pelo menos o Dragon atapa ainda Já tem o Rylai, é bom O que é que está descolado na irem aos Worlds? Uma grande surpresa mesmo Surpresa positiva, eu queria mesmo que eles fossem Mas não estava à espera, achava que era impossível Um champion bom que não seja muito complicado Um champion bom que não seja muito complicado Apenas 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 É fortíssima Mas, contra aquela equipa O Zonias tem mais efeitos 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 Apenas Agora tem mais efeitos O Zonias tem mais efeitos Na boa, este tem Santos O que é isso? Azir Kayle a fazer isto Ai ai ai, só roubar-se com o Hulk Não, 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 não Urso do caralho, não foda-se Vais para ir só o Flash quando não está com o nosso ID Carry Enfim, o que é que é este seu Z-Lux? Rapaz, o que é aceitável? Está mais ou menos Estás a pensar em ver os Worlds em alguma fase? Não Não, não estou Qual é a build para ele se full AP ou full AP e tank? Full AP, mas... Items tanky Portanto, fazer tipo Rhylize, Abyssal Items, nesse sentido Quem é que vai escragar os Worlds? SKT O que é que diz este Garen Este patch o Garen? Ah, está forte Está bastante... Porreiro Ui, uma motinha Ah... Não morreu... Ah, morreu o Krell Olha lá com um bocado medoira ele Cuidado Cuidado, cuidado Porque estava com um bocado medoira ele Foi um... Foi um bocado forçado este engage Por parte do Ramos Ok, está o core aqui morto E eu também tenho que ter algum cuidado Não, não está morto Aconselhavas Garen para solo Q? Sim, bastante neste momento Eu acho que ele está muito forte Acho que ele está muito forte Acho que ele está muito forte Vou buscar o meu bluzito Ahn... Que champion tem que ter mais a um silver picar em ranked? Ahn... Darius Garen Volibear Annie Nasus Jynx Tristana Para mim esses são os melhores O que é fácil ganhar este jogo? Eu estou desboto agora Ganhamos este jogo Se não vou ver os Worlds, vou em casa, sentem-se Ahn... O que é que você está a perder este Robum Baron? Geralmente só serve para dar um bocado de stall no jogo Ou seja... Ganhaste tempo A não ser que consigues matar outra equipa toda Olha para este damage, isto é ridículo Este champion é mesmo ridículo Ainda bem que ninguém joga com isto Vai faltar para a main a seguir? Sim, acho que sim Este jogo que está a ser na main É bem pena Ficávamos mais perto Do Masters Mas por acaso Tu acho que sim que estou jogando bem a Azir neste momento Passo por fases, sinto-me inutilidade a Azir Neste momento não vou gostar Um champion but jungle que não seja o Gragas Que não seja muito difícil Volibear Como sabes quanto tem mais nada a partir do teu AP e o ME dos outros Como é que sabes? Pá, metes por cima e vees a porcentagem de... Ao invés da porcentagem de vida O... O... De... De... A Médio que existe reduz Iga me Better Q. G motherfucking G Se eu achas chefe na broken, não, broken não Mas acho forte aí na cunha